Outro conceito errado que a gente traz sobre a mediunidade é falar que a mediunidade tem que ser usada só para caridade. Não é bem assim, não, viu? A mediunidade é um plus, é um aperfeiçoamento no seu corpo. No futuro, todos serão médios em potencial. Por enquanto, todo mundo é médio, mas um pouquinho mais e um pouquinho menos. O futuro da humanidade, todo mundo vai conseguir se comunicar com o outro lado, com a outra dimensão. E a mediunidade, ela não é só para caridade. A gente tem que derrubar isso. Gente, eu conheci uma senhora que ela criou três filhos, os três fizeram faculdades. Ela era uma pessoa super digna e ela ganhou a vida fazendo leitura de tarot. E aí, isso desabona ela? Tem certeza? Então, a gente tem que rever esses conceitos, viu? Cada caso é um caso. E se você não quer cobrar pela sua mediunidade, beleza. Mas não fique julgando que...